Eita forró doido! É forró, né? Bom dia, gente! 10 horas e 55 minutos. Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Um grande beijo para todo mundo do interior do estado. Um grande beijo para os municípios que agora recebem o Sinal da TV em Tempo. São mais de 30 municípios e a expectativa é que a gente supere os 61 municípios, viu, minha gente? Então fica ligado você que está aí do outro lado, porque agora a TV em Tempo está em todo o Amazonas, em todos os municípios do nosso interior do estado, para poder comunicar com você as notícias da capital e do interior. Vamos trazer informações para você da capital e do interior. Vamos trazer informações para você que está aí do outro lado. Nesses 33 municípios do interior, e se Deus quiser, até o fim do ano serão 61 municípios. Já pensou, já imaginou, já parou para pensar o que é tudo isso? É muita coisa, né? Um grande beijo, quero mandar aqui. Coloca a foto dessa pessoa aqui na nossa tela. Quero mandar um beijo especial para o pessoal lá do Dom Pedro. Principalmente para o seu Zezinho. Seu Zezinho, seu Zezinho que é pai de Mariana Rocha e que assiste o programa todos os dias. Dá até confusão na casa do seu Zezinho, está aqui, ó, seu Zezinho e Mariana Rocha. Dá até confusão, porque seu Zezinho quer assistir o programa e quer que todas as televisões fiquem ligadas ao mesmo tempo no Agora. Obrigada, viu, seu Zezinho? Muito obrigada pela audiência, viu? Já fiquei sabendo que você é apaixonado por mim. Muito obrigada, também sou. Um grande beijo para o senhor e um grande beijo para toda a família de Mariana Rocha, nossa repórter. 10 horas e 56 minutos. Sabe quem também é apaixonado, apaixonada pelo programa? Sabe quem também é doida pelo programa? A Eduarda. Vem cá comigo, vem. Vem cá, meu amor. Vem cá. Eu falei que eu ia desfilar com ela. Me empresta aqui o microfone de socorro. Vem cá, vamos desfilar aqui no programa, ó. É seu. Fica à vontade. Você é que manda, tá bom? Dá um oi ali para a câmera ali, ó. Dá um oi. Vem cá também. Passei aqui, mas pelo outro lado, olha. Pode passear, tá? Me segue, olha. A gente vai vir aqui para trás. Porque aqui quem manda é você. Isso, olha. Oi. Segura aqui o microfone. Isso. Eduarda, onde tu estuda? Na escola Xalão. Na escola Xalão? Me conta o que a gente estava conversando. Eu quero aproveitar todo o estúdio. Vamos parar ali para o dado. Não, para o dado eu não posso. Tem um entrevistado aqui, mas o entrevistado vai entrar daqui a pouquinho. O entrevistado já está aqui preparado. Vamos ali no dado também, ó. Ali. Está ali o dado. Pronto. Agora fica aqui no meio. Vem cá. Agora me conta. Vem mais para cá, vem mais para cá para a gente ficar aqui bem na SBT. Me conta qual é essa história da rifa que está acontecendo lá na tua escola. Quem vender mais rifa ganha, princesa. Quem vender mais rifa ganha, princesa. Tu sabe quantas rifas tu tem? Quantas rifas ela tem? São sete rifas. É a mãe que está dando cola. Olha, a mãe está explicando aqui que pegaram sete blocos de rifa. Cada bloco tem cem rifas. Jesus. No valor de dois reais. Minha Nossa Senhora, vamos lá. Tem que vender todas essas rifas, é a Eduarda? Para você poder ganhar a princesa. É. Mas você já é uma princesa, meu amor. Obrigada. Você já é uma princesa linda. Vamos agora aqui conversar com a mamãe? Vem e segue. Porque a mãe, que é a Socorro, que está aqui, né? A Maria do Socorro, lá do Puraquequara, ganhou o nosso agora premiado da sexta-feira, que é o kit lá da Importadora 3 Elefantes, né, Socorro? Pois é, eu tentei, tentei. Liguei várias vezes. Finalmente eu consegui, né? Porque a Eduarda pede também para ligar, né? Ah, todos os dias. Mamãe, liga para o bolo da vovó Tereza. Ai, Maria Eduarda, liga. A gente tenta, tenta, mas até que fim a gente conseguiu ganhar. E ela ganhou o prêmio para ela, né? Ganhou um kit de maquiagem. Tem uma colônia que pode usar também aí na Maria Eduarda, viu, Socorro? Tá aí, ó, tem maquiagem, tem lenço para tirar a maquiagem, tem perfume, tem sombra, tem tudo isso. Tá? Aí pode usar um pouco em ti e um pouco na Maria Eduarda também. E continua insistindo no bolo da vovó Tereza. É, a gente vai tentar agora, né, Maria Eduarda? Sim. Até porque hoje a gente tem aqui, olha, o bolo da vovó. Vou até colocar logo aqui, ó. Hoje a gente tem o bolo da vovó Tereza. Olha, só para deixar o pessoal aqui preparado aqui, ó, tem bolo da vovó Tereza aqui bonitinho, mas o restinho do recheio de morango. A gente também tem o kit Três Elefantes, que vem com uma sacolinha muito show. Olha aqui, olha, para você que tem do outro lado, ó, tá vendo? Uma sacolinha muito show. A importadora Três Elefantes fica lá na Guilherme Moreira, número 118, no centro da cidade. Vende um monte de maquiagem e você que tem do outro lado também pode ser revendedora das maquiagens da Três Elefantes. E a Maria do Socorro levou o kit. Deixa eu pegar aqui teu kit. Vou guardar aqui, porque você também levou essa super sacolinha. Ai, obrigada. A Eduarda vai mandar beijo para os coleguinhas e para a professora. Manda beijo aí, Eduarda. Eu quero mandar um beijo para o meu pai, para o meu avô, para a minha avó, para a minha tia Lidiane lá da Shalom. E eu quero mandar um beijo para o meu padrinho. Vixi, anda close nela. Tira aí, segura aqui, segura aqui, socorro. Vai, agora sim. Vai mandar beijo. O teu pai está lá fora, né? É. Pronto. Olha aí, fala agora. Eu quero mandar um beijo para a minha mãe, para o meu... Pai. Eu quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha... Mãe. Para a minha avó, para o meu avô, para a minha tia professora, para a minha professora que está me assistindo. Diz o nome da professora. Tia Lidiane, eu quero mandar um beijo para o meu padrinho Elias que deve estar me assistindo. Com certeza, Elias. Manda um beijo para mim. Um beijo pestil. Manda ali um beijo pestil, o coração explode para mim. Beijinho, o coração explode. Como é o nome do teu pai? Neto. Que está lá no carro agora. E está com um bebezinho... Como é o nome do teu irmãozinho? Guilherme. Tem quantos anos? Um ano. E não pode vir porque está gripadinho, né? É. Mas ele vai ver isso aí. Guarda que quando Guilherme tiver cinco anos, Guilherme vai saber que foi lembrado com um ano. Então fica ligado você que tem do outro lado. Obrigada, Eduarda. Quer mandar algum beijo? Socorro. Bom, gostaria de mandar um beijo para a minha família que mora lá em Pichuna. Em Pichuna. Que eu estou doidinha, logo chego, logo está lá. Um grande beijo para o seu povo de Pichuna. Dizer que eu amo a minha mãe, o meu pai. Que eu estou com muita saudade de estar com cinco anos que eu não vou lá, mas que eu lembro todos os dias deles. Fica ligado vocês aí do outro lado, viu? A gente já está com o sinal aí, Pichuna, diretor? Que são tantos... Não tem ainda sinal? Não. Não, não tem sinal. Mas tem Facebook lá. A gente está ouvindo pelo Facebook também. Vai ficar lá registrado. Aí tu manda para o pessoal de Pichuna para poder eles saberem, tá bom? Então, sim. E olha, tem YouTube também, tem o portal, todo mundo fica ligado. YouTube não, é o... É YouTube mesmo. Instagram também, todo mundo fica lá. Tu falou YouTube, eu imaginei o Instagram, diretor. Tu acredita? Essas são coisas da minha imaginação, né? No YouTube tem o canal lá da TV em Tempo, que é canal em Tempo, que tem todos os programas, todos os jornais, os boletins da manhã, o boletim da noite, então eles também podem acompanhar pela internet. A Socorro disse que a Eduarda é linda, fofa, princesa, lá da Xalô, princesa, adora o bolo da Vovó Tereza e é o bolo da Vovó Tereza que a gente tem hoje. Você que está do outro lado, liga 33073950 para participar do bolo da Vovó Tereza. Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza. Vai para casa agora. A gente vai vender rifas. Vocês vão vender rifas, né? Liga do telefone, do celular, para poder participar do bolo da Vovó Tereza. Quem sabe ela não ganha hoje? Né, Eduarda? Sim. Né? Quer muito o bolo da Vovó Tereza, né, Eduarda? Não, eu gosto do de morango. Ah, ele gosta do de morango, ela não gosta do de limão, viu, Ivan? De limão só quem gosta, sou eu e Marina. Ah, mas eu mandei esse de limão. A mamãe gosta, ela já fez esse bolo. Tu já fez esse bolo? Ah, eu faço vários. Faz vários bolos, né? Elas faltam de morango com gelatinho. Na sobremesa. Na sobremesa. Volta o domingo, né, Maria da Arna? Coma, meu amor, coma bastante sobremesa. Quando você tiver na idade da tia, sobremesa é uma coisa que não vai mais te pertencer, tá bom? Tá. Porque cresce o quadril da gente, tá? Verdade. Tá bom? Tá. Um beijo. Obrigada, socorro. Obrigada, amor. Princesa, vamos comprar a rifa da Eduarda. Telefone pra contato pra comprar rifa. 92,19, 22,70. 92,19, 22,70. Rifa pra Eduarda, Rifa pra ela poder ganhar a princesa. Olha só, gente, são 11 horas e 13 minutinhos. Você que tá acompanhando o programa da Comidade, fica ligado que a gente tem destaque no nosso programa de hoje. Principalmente as informações de polícia. Gente, muita barbaridade que aconteceu no fim de semana, infelizmente. E a gente já começa trazendo informações sobre um bebê de 4 meses. Esse bebê morre depois de ficar 10 dias internado no Hospital Joãozinho, na Zona Leste da capital. A família da mãe do bebê suspeita que a morte tenha sido criminosa. Infelizmente, parece que o bebê foi agredido e acabou morrendo depois da internação. A gente vai trazer também pra você que tem do outro lado. 330 quilos de entorpecentes são apreendidos pela polícia civil. Um homem é preso e ele teria sido contratado por uma facção criminosa pra guardar a droga. A droga foi apreendida lá no Tarumã. 330 quilos é muita droga. Sabe quanto avaliada? Quase 2 milhões de reais. Que prejuízo bacana pra organização criminosa, viu? Não acaba por aí, não. A gente também vai trazer informações lá de dentro da penitenciária feminina. Detentas gravam vídeo dentro da cadeia e foi parar nas redes sociais. No vídeo, elas se gabam da facção criminosa que pertencem, fazem piadinha, brincam que estão no regime fechado e ainda mostram cigarro de maconha. É destaque de polícia que a gente vai trazer aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também a história e os casos de crianças abandonadas pelos próprios pais. Esses casos têm se tornado cada vez mais comuns no Amazonas. Já foram registrados só este ano 128 casos de abandono e na maioria das vezes as crianças são resgatadas em situação desumana. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado dessa covardia. Maltratar criança ou deixar de tratar a criança bem é crime. E a gente vai discutir isso aqui no nosso programa da comunidade. Mas também é dia de resultado de Parintins. Direto de Parintins, Tadeu de Souza traz as informações e conta pra gente o início da apuração que começa. Já deve ter começado. 11 horas e 6 minutos. A previsão era pra começar às 11 horas na apresentação dos três dias do 52º Festival Folclórico de Parintins. Fica ligado, o Agora, desta segunda-feira, já começou. E a gente começa o programa da comunidade desta segunda-feira trazendo uma estatística. Uma estatística muito dura. 128 casos, 128 registros de crianças abandonadas pelos pais já foram realizados aqui no nosso estado do Amazonas, só aqui na capital. A gente vai trazer informações sobre esse número que cada vez aumenta mais de crianças abandonadas. E essas crianças, quando encontradas pelo Conselho Tutelar ou pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, essas crianças são encontradas em situação desumana, passando fome, sem tomar banho, sujas, ou seja, numa situação deplorável. Que absurdo que é maltratar uma criança que é tão inocente, né? É destaque que a gente traz agora pra você aqui na tela. Crianças sem infância, abandonadas pelos próprios pais. A maioria resgatadas em situação de maus tratos, com fome, doentes e sozinhas. No Amazonas, de janeiro a maio do ano passado, 128 crianças foram vítimas de abandono. Este ano, no mesmo período, já foram 94 registros no estado. Depois de Manaus, os municípios com o maior número de abandono de incapaz são Iranduba e Manacapuru. As autoridades que atuam na proteção de crianças e adolescentes registram casos de abandono de incapaz todos os dias. E na maioria desses casos, as mães abandonam os filhos pra irem a festas. Outras largam os filhos pra fugirem com os companheiros. Foi o que aconteceu no dia 26 de junho deste ano. A mãe de 36 anos de idade deixou 5 dos 11 filhos abandonados em condições desumanas. Sem água, sem energia elétrica e sem comida, as crianças que têm entre 2 e 13 anos de idade estavam morrendo aos poucos. Ela fugiu de casa pra ir morar com outro companheiro e deixou as crianças no sábado à noite, por volta das 22 horas. E essas crianças só foram descobertas pela comunidade no dia seguinte. Em alguns casos, as crianças ficam com familiares mais próximos. Em outros, são levadas a abrigos. Quando esgotam todas as possibilidades da criança voltar pra família, aí a gente opta pelo abrigo. Aí é feito toda uma questão legal com o juizado, com o conselho tutelar. E aí nós vamos decidir como é que a criança vai ficar. Quando a criança em situação de abandono apresenta lesão corporal ou vai a óbito devido às consequências da negligência, os responsáveis podem pegar até 12 anos de prisão. No caso de crianças e adolescentes que estejam em situação de abandono por parte da pessoa que deveria estar cuidando e chegar a um órgão de proteção e houver uma situação flagrancial, esse responsável será necessariamente flagranteado. E é importante denunciar. Familiares, vizinhos das vítimas ou mesmo quem as não conheça podem alertar as autoridades para a situação de abandono por meio do 190. Quando você deixa de prestar assistência e deixa sozinha uma criança ou um ser que não tem a necessária condição de se defender dos riscos daquele abandono, mas aquela pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade. E por meio de denúncias é possível salvar as vidas dessas crianças e garantir a elas um futuro bem melhor. Um futuro com esperança, um futuro com expectativa. Olha só, gente, nesse momento eu não quero nem saber desses pais. Sabe o que eu penso nessa hora? Como que essas crianças serão tratadas a partir de agora? Nós temos vários abrigos, o Janel Doyle, o Instituto lá, o Abrigo Coração do Pai que fica no Japinho, o Janel Doyle que fica lá no Vivenda, Vivenda do Pontal, se eu não me engano, Vivenda Verde. E a gente vê que essas pessoas que cuidam dessas crianças, que não tem nenhum grau de parentesco, é um amor tão grande, um carinho tão grande, nesse momento em que a gente vê uma criança dessa sendo maltratada não por problema dela, porque o problema está no adulto, não está na criança. É o adulto que tem que pensar no cuidar, no tratar dessa criança. Nesse momento, a única coisa que a gente deseja é que essas pessoas digam para essas crianças o quanto elas são amadas. Explique para essas crianças que elas não têm culpa de terem sido maltratadas porque a doença está no adulto, a doença não está nelas. E principalmente que esses adultos tenham, vivam muito, vivam muito tempo para poder ter a oportunidade de recuperar esse mal e corrigir esse mal que essas pessoas fazem. Quando eu vejo adultos e idosos abandonados pelos filhos, eu não culpo os filhos, eu sempre penso no contraponto. Todas as vezes que a gente vê idosos em casas de recuperação, casas de repouso, eu sempre imagino o contraponto. Sabe por quê? Esses pais que hoje abandonam esses filhos, lá no futuro, quando eles virarem idosos, serão eles que estarão na frente das TVs dizendo Ah, eu fui abandonado pelos meus filhos, eu fui maltratado pelos meus filhos. Mas como foi esse pai quando essas crianças precisaram dele? É muito importante que a gente deixe de julgar, que a gente não fique aí avaliando. Ah, são filhos ruins, abandonaram os pais na velhice, largaram os pais aí em asilos, instituições, ninguém vai lá visitar. Mas que pais foram esses? É muito fácil você, depois de estar idoso, cobrar dos filhos um comportamento de amor. Quando o próprio pai não teve amor na hora em que essas crianças mais precisavam, que era a hora que essas crianças estavam precisando de comida. A criança, o ser humano, é o único mamífero que nasce e precisa de adulto até a fase dela que ela entra para a adolescência. Precisa do pai, precisa da mãe. Porque bebezinho não se alimenta sozinho. Nós já trouxemos casos aqui em que o bebê morreu de nanição, porque os pais estavam usando drogas e ficaram usando drogas sem alimentar a criança. Nós já trouxemos casos, por exemplo, do presidente Figueiredo, que o Jackson Salvaterra trouxe uma mãe que foi presa, porque estava há três dias lá na festa, e deixou as crianças, uma criança de seis, de sete anos e outra de onze, sozinha em casa, porque tinha que ficar para a festa, tinha que cuidar. Existem vários métodos contraceptivos nas unidades básicas de saúde, de responsabilidade da prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, para poder evitar ter filho. Então, você quer curtir sua vida, você quer namorar, fazer as coisas que tem que fazer lá, que é adulto, que tem que fazer? Faça, mas se previna. Não coloque criança no mundo se você não vai cuidar. E se colocar, tenha a tendência, tenha o senso, tenha a responsabilidade, a hombridade de cuidar do seu filho. Porque deixar uma criança à beira da morte, por falta de cuidados, é um crime. São dois crimes, o crime dos homens e o crime de Deus. Quando chegar lá em cima, você vai prestar contas dessa maldade que você fez com o ser, que é tão inocente e tão abandonado como é uma criança. Então, é preciso que o adulto tenha essa responsabilidade. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, agora, aliás, né, diretor? A gente trouxe aqui no início, no destaque, a história de um bebê de quatro meses, que morreu depois de ficar dez dias internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio, lá da Zona Leste, no Joãozinho. A menina estava na casa do pai e a família da mãe suspeita que a morte tenha sido criminosa. Vamos ouvir a reportagem aqui na tela. O corpo da bebê Lara Caroline Rodrigues, de quatro meses, foi velado nesta igreja evangélica, no Coroado 3. A mãe tem 16 anos. Ela conta que levou a filha para a casa do pai no dia 17 de junho e iria buscar a filha no dia 22, quinta-feira retrasada, quando soube, por telefone, que a filha estava internada em estado grave no hospital. Ligou, pediu para deixar o neném lá, né? Eu confiei dentro do que ele é pai, né? Mas eu peguei, tá bom. Aí eu liguei para ele, que eu ia pegar ele na segunda-feira. Aí ele falou que era baixar o neném, passar mais dois dias lá com ele, que eu ia falar, ligaram, que a minha filha chegou em coma já no hospital. Segundo a família da mãe da bebê, a criança deu entrada aqui no pronto-socorro Joãozinho, na zona leste da capital, com outro nome, porque ela ainda não tinha sido registrada pelos pais. Depois de dez dias na UTI, a menina foi a óbito e, de acordo com o laudo do IML, a causa da morte foi uma lesão na cabeça. A bisavó da recém-nascida disse que o pai e nem a família dele souberam explicar o que aconteceu. Porque ele não queria registrar a menina no nome dele. E como era que ele ia dizer que era filha dele sem estar registrada, né? O que era suspeito? Eu suspeito que foi uma queda, ou ele deitado, bebido, bateu o braço em cima disso aqui, porque ela perdeu um lado da visão. O pai não falou nada e eu queria a justiça pela minha filha, né? Poxa, inocente, né? Mas eu disse com ela, eu não aceito. Ele sumiu, não apareceu mais, nem para saber se como a neném estava. Foi ela quem registrou o caso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O caso é investigado pela polícia. Olha, gente, mais uma vez eu vou me resguardar aqui a questão de querer tentar adivinhar o que é que está acontecendo. O caso vai ser investigado, mas acidentes acontecem. A gente sabe que, infelizmente, acidentes acontecem. A gente sabe que o fato de uma criança cair, partir o lábio, bater a cabecinha, não quer dizer que o pai tenha maltratado de propósito. Não quer dizer que a mãe ou o pai cuide mal de um bebezinho ou de uma criança dessa. A criança tinha quatro meses, quatro meses, ela ainda estava amamentando, né? Era para se estar amamentando, né? Então, não cabe aqui dizer até onde vai a responsabilidade do pai, até onde vai a responsabilidade da mãe, esse cuidado da criança. Quatro meses é muito bebezinho para ficar longe da mãe. Acho que a mãe tinha que ter ido junto, ou ter pensado um pouco esse cuidado, até porque o bebê está amamentando ainda, né? Não pode ficar sem a amamentação. São até seis meses, amamentação obrigatória, exclusiva, só o leite do peito. A polícia vai investigar esse caso, mas o que dá tristeza é a covardia, é a fuga, é a negativa em explicar a situação para a polícia. É não comparecer e dizer, foi uma fatalidade, o bebê caiu do meu braço, ou caiu da cama, ou caiu de onde quer que seja, mas foi uma fatalidade. Ninguém quis esse resultado, o que nos leva a crer que ele podia estar no braço, podia ter caído, ou podia, sei lá, a gente já viu cada coisa aqui no programa da comunidade. Pais que, chateados, acabam até mesmo agredindo o bebê, mas o fato é que o bebê deu entrada com um ferimento muito grave na cabeça, com traumatismo craniano, e acabou morrendo depois de dez dias. Então, a gente pensa na hipótese de não ter sido culpa de ninguém, aliás, foi culpa porque alguém agiu com negligência, imprudência ou imperícia, e não deixa de pensar na possibilidade de ter sido dolo, de ter querido maltratar a criança. É um bebê, bebê de quatro meses, você larga tudo só para cuidar daquele bebê. E a fuga é um testemunho contra qualquer atitude, a fuga é um testemunho contra a atuação de qualquer pessoa. Se fugiu, se não explicou, se não contou o que está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. A gente vai esperar o desenrolar dessa situação toda e vai acompanhar de perto a responsabilidade dessa morte desse bebezinho de quatro meses. 11 horas e 18 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, fica ligado aqui no programa da comunidade, que a gente vai tentar falar um pouco de economia, agora a gente muda de assunto, né? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vê que todo o Brasil, e principalmente o nosso estado do Amazonas, está passando por uma crise política e tudo isso reflete na crise econômica, na crise social em que a gente tem vivido. E por causa disso, alguns órgãos públicos estão tomando a iniciativa de tentar aumentar um pouco essa arrecadação. E a gente sabe que essa semana aí foi anunciado pela Secretaria Municipal de Execução Fiscal e Finanças, né? Mais uma iniciativa dessa para poder trazer uma, melhorar a arrecadação, principalmente quem está aí na DIMPLEN. São 11 horas e 19 minutos, estamos recebendo aqui o subsecretário da CEMEF, que é a Secretaria de Finanças do município, para conversar conosco, o seu Francisco Moreira, que vai trazer para a gente as informações dessa legislação que foi aprovada, para trazer um respiro para quem está devendo a Secretaria Municipal, né? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Márcia, bom dia aos seus telespectadores. Realmente, a situação que nós estamos atravessando é uma situação difícil, né? Uma crise, que ela se agravou em 2015, 2016. Por conta disso, muitas empresas, muitas pessoas deixaram seu imposto em atraso no município. E o prefeito sensível a essa situação mandou para a Câmara Municipal um projeto de refis municipal, em que vai permitir ao contribuinte dos tributos municipais, qualquer tributo municipal, inclusive os tributos lá do Implurbe, quem tiver atraso com o Implurbe também, vai poder se beneficiar dessa redução. Então, você vai poder pagar à vista seus impostos, desde que eles sejam de 2016 para trás, com 100% de desconto, tirando juros e multas, 100% de desconto de juros e multas, desde que você pague à vista. Você vai poder também pagar em até seis vezes... Só um pouquinho, rapidinho. Vamos organizar aqui as coisas. Então, 100% de desconto para quem vai pagar à vista. Impostos esses, que são físicos e jurídicos. Nós temos impostos que a pessoa física paga, que é o cidadão, como, por exemplo, o IPTU, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal, não é isso, seu Francisco? Nós temos impostos, como o imposto sobre serviço, que quem paga é o empresário, é isso, né? E temos também o Alvará, o Alvará também é pago pela... É pago à prefeitura, a prefeitura que arrecada esses impostos. Então, tanto as pessoas físicas quanto jurídicas podem procurar ou ir no site ou procurar a CMF para poder fazer esse planejamento de pagamento. É, no nosso portal, nós estamos liberando também, você pode, quem for pagar ou parcelar até de seis vezes, você pode fazer no nosso portal. Lá, você pode fazer a simulação de sua situação para ver qual é a melhor opção para você pagar. Tem pessoas que não podem pagar à vista, podem parcelar até de seis vezes. Mas o plano ideal é você pagar à vista, porque nesse pagamento à vista, você tem desconto de 100% de juros e multa. Haverá também desconto de que aquelas pessoas que estão com endividativa, haverá também o desconto dos honorários. Só para explicar para quem está em casa, endividativa é o seguinte, você está devendo um imposto para o Estado ou município e os procuradores que representam essas pessoas jurídicas municipais ou estaduais, por exemplo, no caso da Prefeitura, é o procurador geral, é o procurador do município. Ele vai executar essa pessoa física na vara de fazenda pública municipal. Então, você tem uma dívida, o procurador vai lá e entra com uma ação contra o cidadão para poder executar essa dívida, o que é muito chato, porque ninguém quer ficar respondendo o processo na justiça. Então, é isso que acontece. Então, o que ele está explicando, o Sr. Francisco, é que essas pessoas que já estão com o processo tramitando poderão ter desconto do honorário? É, exatamente. Quem tiver débito na Prefeitura, que está em execução ou endividativa, pode pagar até as seis vezes, ele terá um desconto de 50% dos honorários. E as multas e os juros nesse caso? É, a multa e juros, o desconto de 100% é para quem vai pagar a vista, quem for pagar a vista durante esse período do refixo que começa agora dia 13, no dia de hoje, até o dia 31 de agosto. Quem optar por parcelar de duas a três vezes, o desconto cai para 80%. De quatro vezes até seis vezes, o desconto cai para 70%. Então, as pessoas que forem pagar até em seis vezes, parcelar até em seis vezes, há esse desconto também do honorário de 50%. Para quem paga de sete a doze parcelas, são 60%. De 13 a 24 parcelas, 50%. E o máximo de parcelas que se paga são 36 parcelas, que aí você recebe um desconto de 40% nos juros e multa. Não é o desconto no imposto devido, né? O imposto devido é aquele mesmo. Exatamente. Então, é uma grande oportunidade para a pessoa resgatar a sua regularidade fiscal, principalmente para as empresas que querem movimentar a sua atividade, né? Então, o prefeito está dando uma oportunidade para todas as empresas, para as pessoas, para resgatar essa sua regularidade e movimentar ainda mais a economia. Quem está com dívida ativa, está lá, já está correndo o processo, já tem um procurador lá que está tomando conta do processo, que entrou com a ação contra o cidadão. Vamos dar um exemplo aí de quem é a pessoa física. Essa pessoa vai pegar essa dívida que foi executada pelo procurador, vai fazer o cálculo lá. Se eu quiser pagar à vista, eu também vou ter isenção de juros e multa. A única coisa é que eu vou pagar 50% do honorário instituído pelo procurador. Exatamente. O senhor tem ideia de quanto gira esse honorário, em torno de quanto por cento? Olha, os honorários dos procuradores, uma vez o crédito escrito em dívida ativa, porque a prefeitura, ela lança o tributo e ela fica fazendo uma cobrança administrativa por um ano. Se o contribuinte não pagar, um ano fica com a nossa Secretaria de Finanças. Depois de um ano, isso vai ser escrito em dívida ativa. Isso é por obrigação da lei, né? A lei nos obriga a enviar isso para a procuradoria para escrever em dívida ativa. E a procuradoria, após isso, começa a fazer as cobranças. Ou ela faz um protesto ou ela faz execução. Então, os honorários são 10%, o valor dos 10%. Já está estabelecido em bem. Exatamente. Então, quem for pagar até em seis vezes, esse honorário vai cair para 50%. Então, é uma dívida de 6 mil reais. 600 reais é o valor do honorário do procurador. 50% você vai pagar 300 reais desse honorário. Mas vai zerar, se for pagar à vista, zera a dívida, zera o valor referente a juros e multa. O senhor mencionou uma situação agora aqui que também é importante dizer para quem está em casa, que essa dívida também pode ser protestada nos cartórios. E a gente sabe que quando uma dívida é protestada em cartório, você tem uma série de problemas. Você não pode mais fazer financiamento, você não pode mais ir para o banco pedir empréstimo para melhorar, principalmente quem é pessoa jurídica. Quem é pessoa física, que tem a necessidade de fazer empréstimo para dar uma aliviada naquela conta, naquela dívida, também não pode fazer esses empréstimos porque o seu nome fica negativado, digamos assim, porque está protestado. No caso do protesto, como é que fica o valor que é cobrado pelo cartório? Porque quando vai para o protesto, o cartório cobra o valor para poder tirar o protesto, né? Exatamente. Todos os valores do imposto, em regra, ele vem na guia. Na hora que você for no portal, ou então for no nosso atendimento, você vai meter uma guia para pagar os seus impostos. Lá já vem incluído as custas, se tiver custas da justiça e honorário já vem incluídas, né? Agora não vem incluída a parte do protesto, que ele é tratado diretamente com o cartório. Mas nesse intervalo, nesse período do dia 3 de julho até o dia 31 de agosto, quem pagar qualquer tributo municipal que esteja protestado, vai ter um desconto de 50% do valor do protesto. Então é uma oportunidade para quem está com problema de protesto, também regularizar a sua situação. Então vamos lá. Você que está aí em casa, está devendo, pessoa física ou pessoa jurídica, até seis vezes você entra direto no site, cmefatende.manaus.am.gov.br. Mais de seis meses tem que ir lá no endereço da CEMEF, não é isso, Francisco? Exatamente, exatamente. Agora qualquer dúvida, pessoal, ligue para o nosso call center. Nós temos o call center que está preparado para orientar qualquer pessoa. Nosso call center é 156. 156 é o número do call center. Vamos lá, vamos nos regularizar, porque não tem coisa mais chata do que ficar devendo. principalmente protesto e processo de judicial, processo judicial. São 11 horas e 26 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Francisco, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer essas informações para a gente, viu? Muito obrigado, Márcia, muito obrigado pelo espaço. A gente está aqui é para isso, tá? Olha, você que tem do outro lado acompanhando a gente, começou a apuração do 52º Festival Folclórico de Parintins. Parintins, nesse momento, estão sendo abertas as urnas dos jurados, pelo garantido e pelo caprichoso, representantes do garantido e representantes do caprichoso, para que comece a votação e saber quem é o grande vencedor do 52º Festival Folclórico. São imagens ao vivo, nesse momento. Tadeu de Souza, daqui a pouquinho, já vai entrar com a gente com informações lá direto da ilha de Parintins, porque aqui no programa da comunidade a gente traz notícias da capital e do interior, principalmente de Parintins, nesse momento tão aguardado pelos torcedores, dos dois bois, a gente volta já já, não sai daí não.